Vem, Jesusrey do Santo Vem, Jesusrey do Santo Vem, Jesusáto O Espírito Santo vem, vem iluminar, vem Espírito Santo vem, vem iluminar. O Espírito Santo vem, vem iluminar, vem Espírito Santo vem, vem iluminar. Vem Espírito Santo vem, vem iluminar. O Espírito Santo vem, vem iluminar. O Espírito Santo vem, vem iluminar. Vem, vem iluminar! Vem, vem iluminar. Vem, vem iluminar. Vem, vem iluminar. Vem e Espírito Santo, vem, vem iluminar, Vem e Espírito Santo, vem, vem iluminar. Vem e Espírito Santo, vem, 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 vem São os irmãos, grandes feijos da gente, 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 com amor e ligadas, é eu, nós, outras, a gente, o grande tempo, junto de uma cidade, a gente, a gente, a gente, Os esperançados de todas as gerações, todos a acreditar no nosso saber. Somos as pessoas a cantar, mas a cansada de viver. Os esperançados de todas as gerações, todos os esperançados de todas as gerações. Os esperançados de todas as gerações, todos os esperançados de todas as gerações.